e aí dona maria e aí meu filho tudo bem tudo e aí tirou 600 reais tirei e você tirou seu tirei você fez o que comprou o que rapaz eu comprei um monte de comida para passar o mês e você fez o que para o seu que comprei uma copa eu não acredito comprei e você vai dizer de que vai viver de quem cadê a copa da oliva olivitada traga essa copa para mim gente mas meu Deus como é que pode esse jovem de hoje em dia não entendo não esse jovem de hoje em dia esse jovem de hoje em dia deixar de comprar comida desse pra comprar a copa e comprar a copa pra que meu Deus vou perguntar esse menino pra que ele quer a copa meu pai eu comprei todas as minhas comidas meus feijão minha tudo vou perguntar esse menino eu vou perguntar esse menino o que que ele fez vou lá olhar pode deixar o seu menino que eu vou olhar viu Maria minha copa ai meu filho você é doido meu filho você sabe pilotar é eu sei mais ou menos eu vou pegar as negra ai dia de dia de dia sem foto ninguém pega ninguém não é como que a gente vive assim mesmo né mas eu preferia meus 600 reais para comer minha comidinha pra fazer comida lá para as crianças certo tchau 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 t Você pegou seus 600 reais e já estou comprando a moto para pegar a nega. Pega essa motinha e cozinhe. Só isso que eu tenho para você. Que velho miserável, viu? Você gostou, irmã Netinha? Está boa comida, irmã Netinha? Vá, o velho pedrão está vindo aí. Bora correr, minha neta. Bora, neta. Corre, corre. Dona Maria! Dona Maria! Que foi, meu filho? Estou sentindo o cheirinho aí, vindo da sua casa. Não tem nada para você aqui não, meu filho. Não tem nada pronto. A gente já comeu, já tem tempo. Já estamos aqui é deitados, irmã. Eu senti o cheirinho agora e umas voadinhas de cuia batendo no prato. Não tinha, não. Minha netinha já está dormindo. E eu já estava querendo dormir também. Espera aí. Tem o que é zoada de criança essa aí brincando? Tem não, tem não. É só o cachorro latindo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Bora, minha netinha. Ele já foi embora. Bora comer. Bora comer nossa comida. Deixa esse tipo de gente que só fica comprando bis, bis, bis. Top, copo. E não lembra de comprar comida. Café está gostoso. Minha netinha, cangualinho, café? Uhum. Comer para depois dormir, viu? Senão vem aquele pidão de novo. Tudo bem? Boa tarde, dona Marília. Como vai, senhor? Não, não. E aqui, quem está fazendo problema? Vem perguntar a ver se ela está fazendo problema. Não sei. Quem está fazendo problema? Tirou o 60 reais já? Por que eu não tenho que saber do 60 reais? Porque a senhora está fazendo conta das vassouras. e você está precisando tirar 60 reais e tomar a vergonha na cara e sair fora daqui da minha casa. Ai, velho, saforosa. Sai fora daqui logo, vai. Meu Deus, o que aconteceu, meu filho? Ah, dona Marília, o meu rapirinho está ali no bar, do seu Jair. Meu filho, onde é que você está achando dinheiro que você não tem? Foi dos 600 reais. Oh, meu filho. É, pode. Já pegou a segunda parcela, meu filho? Já está de cachaça? Aham, e eu vou beber mais. Eu vou para o churrasco. Meu filho, pelo amor de Deus, meu filho. Eu vou para o churrasco. Eu vou para o churrasco. Meu filho, meu filho, pelo amor de Deus. Eu vou para o churrasco. Ninguém manda em mim, não. Meu filho, esse presidente, meu filho, estragou sua vida. Porque seu dinheiro é tudo para essas coisas, meu filho. Não, ninguém manda em mim. Sério, meu filho. E cadê a sua esposa? Cadê a sua esposa, meu filho? Está na casa. E você não compra nem uma comedia para a esposa, meu filho? Por mim, elas mordem pôs. Não, meu filho, tenha calma. Quer um cafezinho? Não, não, não. Vou comer cachaça. Vai, vai, vai. O presidente está alinhando com vocês, meu filho. Não, não, não. Vou para cá. Tchau. Se pique daqui. Vai. 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 Eu não acredito. Eu não acredito que está ali dentro. Não, não, não. Pô, meu filho. É você mesmo, meu filho? Pô, meu filho. Ah, é a sobrancinha. Meu filho. O que aconteceu com você, meu filho? Meu filho. Ah, eu sonhei com a sobração. Ah, eu não tenho sobração. É, meu filho. O que está acontecendo, meu filho? Você não está trabalhando, não? Não. Oh, meu filho. O que está acontecendo com você, meu filho? Está vivendo de quê, meu filho? Está trabalhando. Vem para a roda. Estou vivendo de pinga. Oh, meu filho. Você acha dinheiro aonde, meu filho? Do flechão. Oh, meu filho. Ainda é sua vida ainda, meu filho. Oh, meu pai. O que é que eu faço com esse menino? Depois que o presidente desse dinheiro, esse menino. Esse menino não trabalha mais. Vai para a roça, meu filho. Dá pena desse coitado. Para que eu tenho que trabalhar se eu tenho uns 600 reais? Oh, meu Deus. Eu tenho até pena do bichinho e da esposa dele. Meu filho, vai para casa, viu? Não, não. Não vou, não. Vai, meu filho. Vai para casa, descansar um pouquinho. Você está com cara de quem bebeu muito. Eu vou vindo, estou bebendo. Não, meu filho. Tchau. Tchau, tchau. E fora, tia. E fora, tia. Ô, netinha. A vovó não tem dinheiro, não, minha filha. A vovó está sem real. E o 600? Ô, netinha. Os 600 da vovó é para a vovó comprar amiguinhos para vocês comerem. Porque sua mãe encheu o bucho de filho, deixou os netinhos tudo aqui comigo e não deixou um real. Você está velha, pão duro. Não quer comprar um brinquedo para as crianças? Menino, você já está aqui, menino. Já. Você gosta de se meter na confusão dos outros, rapaz? Você sabe aí das netinhas aí? Você é muito pão duro. Não quer comprar um brinquedo para as crianças estão cozinhando? Sai daqui, vá. Sai daqui. Sai daqui logo. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui.